Lisboa 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 este Amor morado claríssimo marido até ics paras fil 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 O nosso amor a preceito Já tenho o meu par muito gigantinho Vamos lá marcar o nosso bailinho Nesta dança assim teu amor me dás Chega tu pra mim que eu sou bom rapaz Nesta dança assim teu amor me dás Chega tu pra mim que eu sou bom rapaz Já tenho o meu par muito gigantinho Vamos lá marcar o nosso bailinho Nesta dança assim teu amor me dás Chega tu pra mim que eu sou bom rapaz Nesta dança assim teu amor me dás Chega tu pra mim que eu sou bom rapaz Nesta dança assim teu amor me dás Chega tu pra mim que eu sou bom rapaz